Olá, eu sou Sabina Fur e esta é a Sabores do Sul TV. Nossa proposta é a cada semana apresentar uma novidade para você que, assim como nós, é apaixonado por gastronomia. Os pratos clássicos que nunca saem de moda, as inovações a mesas, os grandes profissionais em atuação no Rio Grande do Sul inspiram o nosso canal. Apresentamos receitas saborosas e fáceis de fazer e ainda sugerimos harmonizações para tornar sua experiência ainda mais completa. Para acompanhar nossos lançamentos, se inscreva no canal e nos siga no Facebook, Instagram e Snapchat. Nos acompanhe também no site que diariamente traz receitas, dicas, truques e matérias sobre comer e beber bem.